E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Praça Guitar. Eu sou o Ricardo Amorim e hoje eu vou demonstrar este pedal maravilhoso. Todas as vezes eu começo o meu vídeo falando, pô, esse pedal eu amo, esse pedal, mas especificamente o Eventide H9 ou H9 em português, ele é um dos pedais mais espetaculares que eu já tive e principalmente, não consigo imaginar, eu posso trocar qualquer outro pedal da minha pedaleira, exceto este pedal. Este pedal é um pedal coringa e hoje meu vídeo vai ser longo e eu já vou tacar pau agora porque não tem jeito, é tanta coisa pra mostrar que vai ficar longo mesmo, não tem o que fazer. Estou tocando com uma Classic Pro da Sur, estou tocando num DV Mark, um amplificador que eu já fiz até uma análise dele, já mostrei os sons em um outro vídeo e vamos começar assim, vocês já notaram? Está aqui o pedal e eu coloquei do lado do pedal esse meu iPad aberto. Por que, gente? Porque esse pedal, na verdade, ele é o seguinte, ele é como se fosse o que eles chamam de estompa. Ele é um pedal eletrônico que tem a possibilidade de caber nele vários tipos de efeito. Ocorre que, é um pouquinho mais do que isso, basta dizer o seguinte, esse é um pedal que você pode ligar ele dentro da sua linha de pedal, é muito comum, inclusive, as pessoas comprarem dois e de nada, por quê? Porque o pedal é tão completo, tão completo, que ele consegue fazer com que a sua pedaleira fique muito pequena, essa que é a verdade. No meu caso, eu ainda não consegui trabalhar ele com dois, assim, eu nunca me vi trabalhando só com dois pedais, etc. Enfim, vocês vão entender agora, porque é muita coisa para mostrar. Então, vamos lá. O Ed9 é da Eventide. A Eventide é uma marca muito conceituada, antiga no mercado. Entre os embaixadores, eu posso dizer Frank Zappa. Era um cara que, há muito tempo, usava os racks e os pedais da Eventide. Só para dar um exemplo de um grande inovador de sons de guitarra, um grande gênio, diga-se de passagem. Mas vamos para lá, vamos para o que interessa. Vocês estão vendo aí, essa configuração é só uma das minhas configurações, tá? Ela começa a partir do quê? De um reverb. Deixa antes de eu colocar o reverb. Aqui. Você pode ligar por aqui, você pode ligar por aqui. Então, eu vou preferir mostrar o pedal assim. Então, vamos lá. Desligado. Esse é o som da minha guitarra. Esse é apenas um dos inúmeros. Eu diria que é um pouco mais de algumas dezenas de reverb. Óbvio, tudo pode ser mexido. Aqui, a forma de mexer, olha que interessante que é. Por exemplo, eu quero mexer nesse mix aqui, ó. A gente não mexe virando, já que ela é uma tela, você mexe fazendo dessa forma aqui, ó. Tá? Você simplesmente pega a tela aqui, ó. Bota para baixo, bota para cima e ele vai aumentando. Você vê que o pedal o tempo inteiro está ligado a ele. Por quê? Porque esse pedal, ele se comunica com o iPad, poderia ser um iPhone, através do Bluetooth. É incrível. E eu não vou nem perder muito tempo, porque é tanta coisa para mostrar, que é só para vocês terem uma noção. Vou dar uma passadinha só nos meus presets, para que vocês possam conhecer. Aqui, essa mensagem que apareceu, era uma mensagem assim. Como eu mudei o parâmetro, ele já pergunta, você quer mudar o parâmetro mesmo? Você diz sim ou não. Aqui, um phaser que eu uso. Bem fraquinho. Um flanger. Aqui, um simulador de caixa Leslie. Olha que louco. Esse efeito eu coloquei na minha pedaleira, nessa, repetindo. Eu estou aqui no Ricardo A. Eu tenho outras coisas aqui, outros bancos de memória. Posso criar banco de memória, por exemplo, para uma banda. Posso criar um banco de memória para a banda minha de soul, a Valerie Tyson. Posso criar outro banco para a minha banda disco. Posso criar outro banco para a minha banda de música popular brasileira e assim por diante. Por isso que ele acaba sendo tão completo e tão bacana. Está vendo? Opa, o que é isso? Chama Pitch Drama e ele está aqui, quadra vox. Depois vocês vão ver que essa seção vermelha que aparece aqui é a seção de pitch chifers e oitavadores. Olha um dos oitavadores da empresa. Deixa eu pegar aqui. Esse é o meu coros. Eu uso um pitch chifers como coros. Meu outro coros também escolhi esse pitch chifers aqui. Vibrato. Virei a página. Mais um phaser. Vibrato. Vibrato. Um fãs bem barulhento. Um trêmulo. Um trêmulo. Um trêmulo. Um trêmulo. Um trêmulo. E por fim, o tempo vocal é um delay. Aí vocês falam, pô, bacana. Parece ser muito bom os efeitos, etc. Aliás, vou dar até uma pequena aumentadinha aqui. Achei aqui um outro banco. Vou colocar aqui, ó. Um banco bem antigo meu. Lá de quando eu ainda morava no Brasil. O banco da banda Doc. Tá aqui, ó. Um delay. Another Brick. Provavelmente vocês conhecem essa música, né? Another Brick. Isso é parte dos efeitos deles. Quando os efeitos são baseados em alguma música famosa, eles procuram dar esse nome ao efeito. Você vê que aqui eu coloquei o mesmo efeito, só que com onda completamente diferente. Aqui um Rol. Um revébio. Aqui outro. Bem mais longo, né? Aqui seria quase a ideia do Schimmer, né? Esses fólios que eu sempre, sempre vocês, esses fólios que eu procuro colocar. Esse oitavador na época também eu coloquei porque eu não tinha o fork, né? O pit fork antes. Fazer. Vibrato. Outro Fazer. Mudei a página. E outro poros, o sol. Que eles chamam de Seventy. Na época eu também tinha colocado E o outro trigo trigo Dessa vez é um trigo local Ou seja, se você ligar ele em Em duas caixas Ou no sistema que permite Ele vai dar o pano dos dois lados Bom, basicamente é o seguinte, gente Vamos ao que interessa Você não precisa de grandes coisas Se você tem esse pedal Uma informação importante pra vocês A Eventide é uma empresa de ponta Eu tive uma Eventide Na minha primeira pedaleira Quando eu vim pros Estados Unidos Eu comprei uma Eventide Comprei, coloquei na minha pedaleira E falei, nunca mais eu vou tirar esse Eventide Aconteceu que um dia ele começou a quebrar Eu ligava e ele ficava piscando Não tinha como arrumar Peguei, troquei a fonte Coloquei outra fonte, nada Graças a Deus eu já tava morando aqui nos Estados Unidos Falei, pô, vou mandar pra Eventide Na verdade quem me deu essa dica foi o Victor Um americano que consegue meus aplícios Ele chegou e falou, cara, a Eventide Se você mandar 100 dólares e manda o pedal Eles te mandam um novo Bom, fui lá eu, mandei pros caras lá Mandei os 100 dólares Os caras mandaram só consertado Falei, beleza, mandaram consertado É o que interessa, 100 dólares O pedal custa 399 dólares na versão dele Bem peladinha, ou seja, com poucos efeitos E custa nos Estados Unidos 699 dólares na versão completa Que é o que eles chamam de H9 Max Ou H9 Max Que é quando você vem com todos os efeitos Vocês vão olhar o tamanho O tamanho da biblioteca de efeitos desse pedal Bom, pra finalizar a história Eles mandaram consertado Vocês acreditam, depois de duas semanas Começou a dar blink De novo, peca, peca, peca Eu mandei pro cara Cara, ó, seguinte, bicho Desculpa, eu sou músico Eu não posso ficar mandando E perdendo o pedal por 10 dias De jeito nenhum, não sei o que Os caras falaram Manda de volta Mandei de volta Eles me mandaram zerado Com a caixa lacrada Pedindo desculpa, etc Então assim A partir desse momento Eu falei, pelo amor de Deus Todos os meus amigos já falaram Pelo amor de Deus Tenha um H9 na sua pedaleira Agora vamos conhecer um pouquinho mais Sobre esse efeito Algoritmos É assim que eles chamam os efeitos aqui Pra quem conhece mais A linha da Eventide Vocês devem ter ouvido falar já No pedal de delay Time factor Vocês devem ter ouvido falar No pedal de emulação Mood factor E vocês devem ter ouvido falar No pedal Pit factor Que é um pedal Com várias possibilidades De oitavadores E etc Além disso Você tem o space aqui Que é esse pedal De Minha tela hoje Tá ruim Pra eu mudar Ah não Tá indo sim O space é toda a tela É todo o programa Destinado A reverb E depois você tem mais Um monte de coisa Eu só vou mostrar A praticidade Dessa coisa Vocês viram que eu tenho ali Uma cena salva Agora eu não vou trabalhar Com cena Agora eu vou trabalhar Só com o produto Digital delay Quando você entra Com o digital delay Por exemplo Deixa eu colocar aqui Presets Eu queria Isso Digital delay Vários tipos de delay Cada delay desse Vai te gerar Um tipo de delay diferente E assim vai gente Eu vou passar só rapidinho O legal desse pedal é o seguinte Pra quem não conhece bem Essa linha da time factor Além dele ter o delay Ele tem também Essas ondas atrás Quer dizer Você tem um delay Eu tô absolutamente Só usando esse pedal Vocês estão vendo Que tem uma sensação De um phaser Ou de um vibrato Bem dentro Eu tiro tudo isso Simplesmente passando a mão aqui Deixando todas essas ondas Aqui de baixo Que seria um modo De ex fade Profundidade Velocidade E etc Tá só o delay agora E aí o ciclo Como eu fiz uma mudança Aqui de parâmetro Quando eu for mudar Ele vai me perguntar E aí Você quer pegar o parâmetro? Não Não quero pegar o parâmetro Vida de segue Big nice day Prestige digital direito Tudo isso gente Pode ser mudado No pedal Uma vez que você Traga pro pedal Você tem também O tap nele Por exemplo Aqui Mudei o tap nele Poxa Ricardo Você gosta de usar Na gig Esse pedal ligado Assim Usando o iPad De jeito nenhum O iPad pra mim Só serve Pra fazer O trabalho De De configurar As sessões que eu quero Os efeitos que eu quero Uma vez feito Eu levo pro pedal Salvo a cena E acabou Vai ser só no pedal O pedal também é bacana Vocês entenderem O seguinte aqui Eu tô aqui Num efeito Bypass Entrei aqui Num efeito Eu posso mudar 13 1 2 3 Ricardo Você tem 3 efeitos Você tem que ir Do 7 ao 2 Como? Apertando? Sim apertando Mas você pode apertar Aqui também no meio E ele muda A direção Do ativamento Tá vendo? 13 12 11 Mudei aqui Ele vai seguir Pera Mudei Aí Agora ele vai pro outro lado E assim por diante Ele também tem É Ele também tem Afinador Tá? Quando você aperta Nesses dois Botões juntos Você Acessa o afinador Essas daqui São alguns parâmetros Pra você mudar É Como se eu dissesse o seguinte Você escolhe um efeito Você escolheu a onda Você escolheu tudo Do efeito Mas aí você tá tocando Lá Pra passar o som Não tá com o iPad E precisa mudar um pouco A intensidade Ou a velocidade E etc Você tem esses parâmetros Aqui O XYZ Pra poder fazer Essa mudança De preset Além disso O pedal é midi Se você tem um controlador De pedal Você vai poder controlar Todo esse pedal Através do midi Aliás Pra quem tem controlador De pedal Aí então Extrapola Todas as possibilidades De uso desse efeito Por quê? Porque você pode controlar Qual banco Você pode controlar Ele também Ele tem uma entrada Extra Pra um pedal De expressão Portanto Todos os efeitos Inclusive o A-U-A Você tem nele Os efeitos Se você quiser Aumentar O nível Por exemplo Como se fosse trabalhar Com um AMI Se você quiser aumentar O nível do pitifere Você tem como fazer isso Com o pedal de efeito De expressão Digo Ou seja O pedal é completo Ele tem duas entradas E duas saídas Ou seja Se você quiser trabalhar Com ele em estéreo Também Tá pronto pra trabalhar Vocês viram o digital delay Aqui ó Vocês repararam Digital delay Agora vintage delay Quando você abre isso Um monte De possibilidades De vintage Que daí seria O vintage seria O nosso análogo Vai O nosso delay análogo Você tem já Outro colorido De delay De Repetição É tanto efeito Que eu vou passar Muito rapidamente Só pra vocês sentirem A quantidade de efeito Que tem O quão legal Aqui ó Aqui por exemplo Isso é só um delay Como eles colocaram Uma frequência Parece um delay Com cores E chegou a hora De eu falar O único senão Desse pedal O único senão Desse pedal É que apesar De ele ter Centenas E não é Força de expressão São quase milhares De efeitos Ele só pode funcionar Um efeito Por vez Aí você vai falar Não Pelo amor de Deus Não pode ser É assim que ele é Um outro problema Que eu vejo nele Que é um problema Que na verdade Não é um problema Assim Quer dizer É um problema Grande pra mim Mas enfim Vou passar pra vocês Esse pedal Ele tem que estar Na sua cadeia Quando eu coloco Por exemplo Ele como meu último pedal Ou nesse meu caso Aqui da minha pedaleira O penúltimo Ele só está antes Do meu timeline Da Strymon Meu dele Que aliás É o pedal Que está sendo coberto Pelo iPad Então assim Como ele é meu Antepenúltimo Os efeitos de overdrive De fuzz dele Estão no final da cadeia O que não é o ideal Na minha opinião Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu sou um dos que não gosta Pra mim Distorção Overdrive E fuzz Tem que ser o início Da sua pedaleira Ou logo depois Logo depois Do seu Wah Né Ou compressão Ou direto Já na cadeia Se você não usar Wah-wah e compressão É direto Já nos overdrives Overdives, distorções Etc Uma outra coisa legal Pra falar assim Todos Óbvio Todos os presets São passíveis De mudanças Né Você pode inclusive Criar mudanças No caso do delay Né Mudanças diversas Desde Comprimento O tamanho da onda Se você vai querer O dote Se você vai querer Outros tipos de repetição Ele é muito 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 complexo Aliás Muita gente Ainda usa Tipo Matheus Assato John Mayer E outros Grandes caras Utilizam O time factor Como seu pedal De delay principal Esse pedal O eventide Ele já vem Com o time factor Inteiro Dentro dele Pra vocês terem Uma ideia Do quanto isso Significa De economia Só o time factor Mais o pitch factor Custa o valor Do Ed9 Praticamente Os dois juntos Já custam o valor Do Ed9 E ele é muito Maior do que isso Porque ele também Vai ter o outro pedal Quer dizer Mais uma dezena De pedais Deixa eu andar Rápido aqui Senão não vai dar O vídeo vai ficar Inacabado Aqui são os tipos De delay Eu posso passar Em outros delays Também pra vocês Sentirem Tem reverso Tem multitap Tem o looper Aliás Esse é um outro ponto Além do afinador Você também tem o looper Nesse pedal Se você quiser Dar umas brincadinhas Etc Tem outros tipos De delay Bem interessantes Assim Ou seja Tem pra todo gosto Coros Uma vez que eu entre No coro São Dezenas De modelos De coros Diferentes Pra você poder usar Aqui um dos coros Que eu uso E assim vai Gente Olha o tamanho Da quantidade De coros Que ele tem E assim vai Aí você fala Poxa Ricardo Tem oito tipos De coros Nove tipos De coros Você vai ver Que os coros Se repetem Em outros efeitos De madeira Similar Com mais um monte Ou seja Você não está comprando Só um ou dois tipos De coros Você está comprando Uns oito tipos Nove tipos De coros No caso aqui São nove tipos De coros Você está comprando Nove tipos De coros Você pode Emular eles De um monte De jeito Quer dizer Não tem como Você não achar Um coros Aqui que te agrade Basicamente é isso Saí do coros Fui para o phaser Mesma coisa Um monte De tipo De phaser Vou até pular Agora Vai para o phaser Você vai Para frente Fede phaser Stop it phaser Você tem como Mudar a onda Você tem como Mudar o tipo De onda Se você vai querer Se você vai querer MC O sign Se você vai querer Ele Redo Se você vai querer Ele Triangular Pique Então assim Não tem gente É muito É muito Completo Não dá nem Para eu ficar Falando tanto Senão É o que eu falei Vai ficar muito longo Então vamos lá Phaser Que o A Que o A seria Tudo isso Você tem a expressão Para te auxiliar Você pode usar a expressão Ou não E deixar ele automático Particularmente Eu preferi comprar Um Q-Tron Da Electro Harmony Para ter como Q-Wall Mas Numa necessidade Eu poderia ter Esse aqui também Sigamos Vamos para o algoritmo Flanger Pegar alguns Modinhos Aqui Outro modelo Aqui ó No caso do Flanger Então Décimo primeiro Décimo terceiro Aqui ó Deixa eu ir direto No último Sigamos Bom gente Como vocês já conhecem Rotary Tremblo Vibrato Mod Filter Ondulator Rig Mood É parte De tudo Que eles tem Para oferecer Nessas coisas De onda Tipo Chorus Planger E etc E tal Pit Factor Diatronic Já vamos direto Nele Como vocês puderam notar Nada mais é Do que Uma escala Ligada a uma nota Então quando eu dou A minha Mizinha E assim Será Por dezenas Talvez mais Do que uma dezena De efeitos Tudo Mizinha Cada um Desses efeitos Que eu vou colocar Vai gerar Vai gerar Um tipo De Frequência Diferente Voltei Sigamos Quadra vox Vocês veem que eles tem Uns efeitos Muito loucos Para quem gosta De produzir Em casa E gravar Esse pedal É uma usina Sonora Absurda Eu não vou ficar Ficar muito Nesses efeitos Não Aqui Ré Modulado E assim E assim vai Vai ter vários tipos De configuração Legal Sigamos 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 Que é muita coisa Micropitch Eu gosto Eu gosto Eu gosto tanto Desse tipo De efeitos Vocês veem que eu tenho Na minha pedaleia Dois O Synthetizer E o Pit Fork Para simular Essas coisas De oitava E mais digitais Como se fosse Um teclado Etc Aqui tem mais Uns trocentos Desses Cada um deles Alguns mais fortes Outros mais fracos E assim vai O que que ficou claro Para vocês É uma quantidade Absurda Octave Olha a qualidade Confesso a vocês O Synthetizer Da Boss Deu de pau Nesse pedal Nesse quesito Por que Aqui por exemplo Você pega uma onda Dei o bend As vezes dá para sentir Que ele perde um pouco O Synthetizer Vai na cara E não perde nunca É incrível Vamos seguir Vamos seguir Tem muita coisa para ver Micro Eu vi aqui um Que é interessante Esse Crystals Que é também Aquele esquema De Como é que fala Você ama O tipo de escala Que você quer Então você pode fazer Essas brincadeiras Aquela galera que curte O Synthetizer O Synthetizer Óbvio que você tem um monte Direto Você não precisa ficar Aqui em 100% Para finalizar aqui gente Tem mais um monte Crystals O Synthetizer O Synthetizer O Synthetizer O arpeggio Esse arpeggiador aqui Ele é uma figura Opa Por que ele saiu Aliás está aqui Até legal vocês verem Essa parte Isso daqui é minha página GarageBand Youtube Você entra aqui no Ed9 Ele dá a entrada dele Vamos ver se por algum motivo Ele perdeu a entrada Está conectado Ok Não quero fazer Aliás um outro toque legal Antigamente eu fazia as atualizações dele Direto pela internet Com ele assim Tipo usando bluetooth Depois eu vi que esse tipo de coisa Dá sempre um pauzinho aqui Que outro apolar Então eu prefiro agora Fazer ele com o cabo direto Do meu notebook Com o cabo me parece ser Mais rápido E mais garantido Que a Que essas atualizações Vão acontecer Sem maiores programas Tá Saí desse daqui Ó Vou mandar um pouquinho Aqui dos reverbs Porque são Efeitos Importantes Para muita gente Vários tipos de feridez Tô só na point plate Ou seja Plate é só um tipo de reverb Tá Sair do plate Vamos ver aqui Plate spring Aqui é o primeiro tempo Mais longo Ó Nesse reverb Por exemplo Os caras já colocaram Um pouquinho de De trem Ou seja Provavelmente eles fizeram Isso já Capacitando Alguns Tindes A terem Dois efeitos Misturados Então Eles já sabem Que essa seria Vai Um tendão de Aquiles Do pedal Mas mesmo assim Todos os pedais É de um nível Absurdo Minha tela Deve estar suja Eu tô batendo Você pode botar Mais efeito É óbvio Vamos aqui Passar agora Para o roll Desculpa Entrei no roll E nem passei Para alguns efeitos Dark cave A pergunta De muita gente É Ele tem o shimmer Tem o shimmer Tá aqui o shimmer dele Vários Timers Aliás Não só um Pulei Vamos seguir aqui Tem reverse É o reverb Tem o dual verb Tem tudo gente Blackroll É também um reverb Bem longo Confesso para vocês Eu nem lembro desse aqui Mas É tanto efeito Que eu não Ó Já com essa coisa Meio sintetizada Junto Vamos adiante Ultra tap Vai ser aquele pedal Que eu falei O de gravar E etc E tal Você tem como Ficar segurando Também Os efeitos Você tem Quantos desses efeitos Aqui Eles vão ter A qualidade deles Em todas as suas Possibilidades A partir do momento Que você tiver Um pedal de expressão Não é o meu caso Eu não usei o meu Com o pedal de expressão Sigamos Aqui ó Ressonator É mais um tipo De onda Também E são vários Se vocês repararam Tudo que a gente Entrou até agora Nunca tinha menos Do que oito Dez Treze Possibilidades De mudança Dentro do efeito Por isso que eu falo Não é só Uma centena De efeitos Provavelmente Chega a mais de mil Efeitos Tudo isso aqui Basicamente é isso Gente Eu vou já parando Por aqui Porque é tanta coisa Tem compressor Tem compressor O Crush Station No final das contas O que ele é Ele é uma estação Para você fazer Uns overdrives Etc Space Time É outro tipo De delay Que eles tem Que eles tem Agora É assim Por direito Pitch Fuzz Aí seria o Fuzz Sculpture Sculpture Essas doideiras Aqui ó Aliás é bom dizer Quando você compra O Max Se eles inventam Uma linha nova Você só tem que atualizar E baixar a linha Foi o que aconteceu Nesse caso aqui Eu não tinha Esse Esculpto Quando eu comprei E depois eles mandaram Simplesmente Eu um dia Entrei E que tinha mais uma coisa Vocês veem que é Bem interessante O tipo de som Para quem gosta de doideira Esse aqui nem estava Tanta doideira Assim Eu confesso para vocês Eu nem conheço Esse aqui direito Tem até distorção Nesse parâmetro Deixa eu ver aqui O último parâmetro Se tem alguma coisa Mais Esses dois últimos parâmetros Ainda nem tem Se eu apertar neles Agora Aliás Esses três Aqui ó Hot Swords Não sei o que que é E provavelmente Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa Aqui ó Louco Totalmente Nunca tinha entrado nisso Voltei para lá Esses outros dois aqui Ó gente Esses dois últimos aqui Outro dia eu tentei entrar Foi ontem eu acho E ele ainda Ah ele já está aqui Vocês estão vendo isso aqui ó Isso daqui é parte De como você vai Regular a tua onda Você pode mudar Tá vendo ó Eu posso trazer a onda Mais para cima Mais para baixo Gerar outro tipo De frequência Minha tela está tão suja Que eu não consigo nem Provavelmente aqui também Tem como eu regular Alguma coisa dela Ó não quero mudança de nada Quem gosta de tecnologia Vai amar esse pedal Eu vou parar por aqui Tá A única coisa que eu posso dizer Para vocês é o seguinte Vamos lá O pedal ele é extremamente completo Eu diria que pelo custo Benefício dele Ele é incrível Vale a pena comprar Sim Mesmo pagando Na situação Que nem eu paguei 699 dólares Ele sendo max Eu acho que vale muito a pena Aqui ó Aqui eu estou no algoritmos Aqui eu estou nos presets Para você poder mexer Nos algoritmos Aqui Desculpa Preset Depois no preset list Que são as minhas listas Aqui Store É se você quiser Comprar alguma coisa Ó aqui a imagem dos pedais Tá vendo ó Time factor Mood factor Pitch factor Space O space é o do reverb Óbvio 89 é como você compra ele Da forma simples Tá tá tal Tem como você Comprar Inclusive isso é uma outra coisa Também Você pode comprar ele peladinho Né Aquele esquema com poucos efeitos E depois você pode Só incluir Na sua compra O efeito que você quer trabalhar Por exemplo Ah ele veio com o efeito de reverb Eu nem sei tá Mas ele veio com o efeito de reverb Corus e flange Beleza Ah eu preciso muito do delay Você pode lá É só comprar o pacote do delay E vai vir todos os delays Que ele tem Na hora que eu fiz a conta E vi o preço dos pacotes E o preço do max Valia muito mais a pena Comprar o max Foi por isso que eu fiz a compra Pedal 7 O pedal 7 Ele mostra basicamente Tudo que tem Volume de ganho Volume de saída Qual o tipo de midi Que você quer usar De né Por exemplo Eu tenho que dizer pra ele Quantos efeitos Eu quero usar Naquela determinada cena Então eu boto assim 15 efeitos Ele vai me abrir 15 capas 15 bancos de memória Pra eu botar os 15 efeitos Se mais pra frente Eu falar Não Agora eu quero me diminuir Simplesmente eu vou lá E diminuir Eu coloco 6 efeitos Só no 7 Apesar de você ter 15 efeitos no 7 Ele só vai deixar você acessar 6 E aí quando você estiver pedalando aqui desse lado Ele só vai do 1 ao 6 E assim por diante Ele é muito, muito completo Você tem que registrar ele Por isso que tá aqui O lance de registro Do Stompbox Aqui a questão do tuner Como você quer que ele funcione Se você quiser utilizar ele como Por exemplo Ah eu estou fazendo Nas guitarras Eu tô fazendo uma série Eu tenho que fazer Eu sou um lutieiro E tenho que fazer uma série de coisas Você pode utilizar o tuner Inclusive pra fazer as oitavas da guitarra Porque ele é um tuner absurdo Você viu Ele inclusive não está super afinado E nem está super oitavada Não Mas enfim Ele é muito completo Vocês veem inclusive Que o que está trabalhando aqui Está trabalhando aqui Simultaneamente Chegou no final Quero simplesmente desligar tudo isso Quero voltar Tocar com a minha pedaleira O que que eu faço? Sabe? Vem aqui pra esse controle Desligo pro Tuf Na verdade eu posso desligar por aqui E acabou Ele simplesmente Ele está aqui em tuner E aí ele voltou Para os meus efeitos agora É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado O pedal é incrível Eu teria que fazer Uns quatro tutoriais desse pedal Se fosse realmente analisar ele passo a passo Mas assim A gente aqui no canal Está tentando demonstrar o que? Excelentes pedais do mercado Dando custo e benefício De cada um deles Procurando dar o valor em dólar Já que o canal Ele é feito por duas pessoas Que moram Um em Doral, Miami E outro aqui em Boca Raton Que sou eu Então a gente sempre passa O preço em dólar aqui E assim é legal Vocês terem ainda O Brasil Uma dimensão Que Se um amigo teu está saindo Ou se você mesmo Está vindo para os Estados Unidos Esses são preços de lista Você pode ir na seu match Na Guitar Center E você vai encontrar esse pedal Por este preço Uma outra dica para vocês Quem vem para os Estados Unidos Aniversários Por exemplo Holidays Um feriado americano Importante Seja o dia da independência Ou o dia do presidente Ou o dia dos veteranos de guerra Sempre essas empresas A Samash A Guitar Center Dão cupons de desconto Que vão de 15% a 20% Então tem como você pegar Esses pedais Por esse preço Que eu falei Mais dos descontos Que eles oferecerem É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Por favor Deixe o seu like Se você ainda não é assinante Do canal Assina o canal Para fortalecer O nosso O nosso empreendimento Aqui Toca o sininho Para você poder receber As atualizações E é isso Aguardo as críticas E sugestões E na medida do possível Quem quer algum outro Tipo de produto Sendo analisado É só escrever Para a gente nos comentários E falar Poxa Eu tenho muita curiosidade Sobre delay tal Sobre overdrive tal Sobre amplificador tal Aqui nos Estados Unidos A gente tem muito acesso Então muito provavelmente A gente vai conseguir Encontrar esse produto E trazer para vocês Valeu? Então até a próxima Um grande abraço E uma ótima semana Para vocês